Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo do canal, rapaziada, e hoje trazendo pra vocês mais novidades do Crossfire HD e hoje trazendo os requisitos mínimos e recomendados pra tá rodando o game que saiu no site oficial deles aí, beleza? Já vamos tá falando sobre isso, se você tá com pressa, não assista esse vídeo agora, meu garoto, assista com o tempo aí que você tiver pra você tá entendendo tudo sobre isso, beleza? Então vamos lá, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não tá perdendo mais novidades que a gente vai tá trazendo sobre o Crossfire HD e eu queria tá convidando vocês também pra tá se inscrevendo no canal do Novelli, ele fez um tutorial de como tá jogando aí o Crossfire HD, instalando, baixando, etc e tal, o link vai tá na descrição junto com a comunidade lá no Facebook que a gente criou também do Crossfire HD, então manda a solicitação lá que a gente vai tá aceitando vocês lá. inclusive tem lá como baixar e também tem o site do Crossfire HD junto lá. Então vamos rapaziada, sem mais delonga, tá vendo os requisitos aí no site oficial, eu baguncei junto com o Novelli esse site pra gente tá achando aí alguma coisa concreta e saiu oficial aí, mano. inclusive eu postei aí há um tempo atrás aí também um vídeo, há uns dias atrás, um vídeo falando sobre os requisitos, porém aqueles requisitos eram absurdamente absurdos, eram os requisitos lá de 2018, né, e agora eles baixaram bastante os requisitos, né, então por isso que o gaming demorou a sair, parece que praticamente três anos aí vai ser lançado agora dia 10 do 6 da China, não temos informações oficiais sobre a chegada dele no Brasil, mas por enquanto a gente vai se divertir lá no Crossfire da China, beleza? Eles fizeram aqui um post de ajuste de detalhamento aí, de imagem do Crossfire, e um pouquinho mais pra baixo aqui, galera, eu vou tá deixando esse site pra vocês estarem vendo detalhes também aqui, beleza? Pra vocês verem os detalhes aí, mas gente, o que interessa pra gente é aqui embaixo, a gente não vai ver tudo isso aqui, inclusive tá bem bonito o jogo, tá bem bacana o jogo, mano, cê é louco, ó, tá lindo o jogal, então vamos lá pra baixo aqui, que é o que nos interessa aqui, ó, isso aqui é o que nos interessa as configurações, né, de tela de cada configurações aí que eles pedem, que eles comentarem aí acima, então vamos começar aqui com a qualidade baixa pra você tá rodando o game, vamos começar aqui com a qualidade baixa, vamos falar de placa de vídeo e de processador, beleza? Então vamos selecionar os dois, o processador aqui, a qualidade baixa e também a placa de vídeo, vamos lá! Pra você tá rodando na qualidade baixa, o game aí, eles pedem uma GTX 660 ou uma R9 260, 60, 70, perdão, ou menos, beleza? Ou seja, se você tem uma GTX 670 ou uma R9 270 ou uma menor, vai tá rodando na qualidade baixa e o processador 1.3 segunda geração ou AMD FX 9800 aí, ou menos, é o que tá aqui no site. Se você tem 1.3 ou menos, você vai tá rodando na qualidade baixa aí, com essas configurações aqui, certo? Agora, se você quiser rodar aí na qualidade normal na HD, opa, selecionei tudo, vamos selecionar só aqui a qualidade normal, eles pedem uma GTX 660, ou uma R9 270 ou superior, pra tá rodando normal, galera. Ou um Intel i, um i3 segunda geração, ou um FX 9800 ou superior, certo? E aquela qualidade baixa, né? E essa aqui é a normal aí que eles pedem. Jones e a memória RAM, quantos que ele pede? A gente não encontrou memória RAM aqui exata nessas configurações deles, porém, se a gente for comparar com a de 2018 que eles postaram, era absurdo, eles pediam a mínima 8 GB de RAM e uma 16 GB recomendada, porém, como quebrou muito aqui, a gente pode ver que, eu já vou mostrar pra vocês a de 2018 aqui depois, cara, quebrou muito, tá bem polido, o jogo tá bem otimizado, eles pediam lá no mínimo 1 a 8 de RAM, aqui provavelmente vai ser no mínimo 1 a 4 GB de RAM e a recomendada 16 GB de RAM, com certeza. Recomendada 16 não, galera, me confundi, tá? É 8 de recomendado e 4 de RAM mínimo aqui, tá? Deu uma bagunçada que eu misturei todos os dois requisitos aqui, mas é isso. Então, recomendado com certeza vai ser 8 de RAM e o mínimo 4 de RAM aí, beleza? Agora a gente vai estar falando aqui, se você quer rodar no talo, o jogo no máximo, do máximo, do máximo, com os FPS estourando aí, no realismo ultra claro que eles colocaram aqui. Aí eles já pedem uma GTX 1060 6 GB ou uma R9 290 ou superior, certo? Obviamente. E aí eles já pedem aqui no ultra, no talo, galera, eles já pedem aí um i5 quarta geração ou um AMD Ryzen 5, tá? 300 ou superior. Essas aí são as configurações básicas aí de tudo, galera, pra vocês estarem rodando o game, beleza? Agora eu vou estar mostrando pra vocês os requisitos que eles pediam lá em 2018, ó. Por exemplo, aqui, ó, vou estar mostrando a data aqui que eles postaram, foi dia 15 de nove de 2018. E olha os absurdos que eram, galera, que eram os requisitos naquela época, tá? Por isso que o jogo demorou tanto assim pra estar saindo aí. Os requisitos mínimos, mano, eles pediam um i5, tá? E uma GTX 660 e 8 aqui, ó, que eu falei pra vocês de RAM, ó. E 8 GB de RAM. Esses discos rígidos aqui, eles pediam 50. Porém, o jogo agora, a gente baixou, eu tenho o jogo instalado aqui, baixado, tudo certinho. Foi 15 GB que eu baixei, só que rolou já uma atualização agora do modo novo e muitas armas novas e novidades, de mapas novos. Então ele deve estar com uns 20 GB aí no total pra você instalar no seu disco, pra você estar baixando o total aí. Não confundam com a memória RAM, tá? Isso aqui é pra instalação, o espaço que você vai precisar no seu HD, beleza? Isso aqui não é mais o que eles estão pedindo. Isso aqui é o que eles pediam, né? E olha, eles pediam um i7, mano, de recomendado naquela época, com 64-bits, né? Isso aí vocês sabem, 64-bits é o... É todo jogo novo pede 64-bits. É raro o jogo antigo que tá pedindo aí 32-bits, que roda em 32-bits. Tem jogos antigos aí que roda, né? Como o Crossfire antigo aí e tal. Mas enfim, eles pediam um i7 e uma GTX 964 GB, o recomendado é 16 de RAM, mano, absurdo. Tá parado. Mas aí, como vocês podem estarem vendo, caiu bastante aí, porque os caras fizeram a otimização do jogo, deixou o jogo polido, bonito, legal, bacana. E também eu quero estar fazendo uns testes aqui no meu PC, já fiz, na verdade já joguei. Aqui, o meu PC, galera, eu tenho aí uma placa 750 Ti de 2 GB, tenho 16 de RAM e tenho um i7, 4ª geração. Eu jogo aí no normal, nos gráficos tops aí, no HD, vamos dizer assim, no normal Zen 1080, eu jogo aí a 100 e 120 FPS, tá? No normal. Mas eu quero estar fazendo um gameplay pra vocês, testando a GTX 750, mostrando os FPS certinho, quanto tá rodando pra vocês, tá? Vou estar fazendo isso em outro vídeo, pra vocês terem noção de como tá o jogo. Apesar que a gente joga aí a 470 de ping, porque o servidor é na China, tá? Então, por isso que é meio absurdo aí a parada, beleza? Mas basicamente é isso, galera, que eu queria estar trazendo pra vocês. Comentem o que vocês acharam, comentem se vai rodar ou não de vocês aí. Provavelmente, né, na qualidade baixa, pelo menos, ou na normal. Não tá pedindo um absurdo, tá? Tá pedindo um i3 aí no normal, com uma GTX 660, ou um R9 270. Enfim, é isso. Vou estar trazendo mais novidades, tem um modo novo, como eu disse, palhaço, o novo modo palhaço pra vocês. Eu quero estar trazendo também uma gameplay dele, uma gameplay de sniper. Vai ter muito conteúdo de Crossfire HD aqui no canal, então se inscreve. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Aquele abraço e fui!